O nosso amor chega sempre ao fim Tu, velhinha, com teu ar ruim E eu, velhinho, a sair porta fora Mas de manhã algo estranho acontece Tu, gaiata, vens da catequés E eu, gaiato, a correr da escola Carlinha, ela tem um vibrato Foi parecido com o teu, o meu negrado do dia O encontrão a cadeia dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola O nosso amor chega sempre aqui Ao instante de eu olhar para ti Com ar de cordeirinho penitente Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E eu com isto também me esqueci Mas por ti sinto-me contente É bom, é bonito Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-o a ti De sorriso meigo e atrevidamente Ao teu pé frio encosto o meu cantinho E adormecendo-lá digo, baixinho Eu vivia tudo Novamente Não Obrigada 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 Estão a estragar O que eu capocesse O que eu achava que a minha filha era dele Não